Esse 29, ele fala assim, é pra gente, tem um bloco, aí a massa desse bloco aqui, ó, é 12 quilos, e aí ele solta o bloco aqui de cima, a partir do repouso, no plano inclinado, e esse plano inclinado tem um ângulo θ de 30 graus aqui, horizontal, e ele fala pra gente que tem uma mola que pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. Com essa informação a gente consegue já achar o K da mola, vamos já calcular aqui rapidinho, que a gente vai utilizar lá pra frente. Lembrar que o K da mola a gente precisa fazer uma força, delta F ou F, pra comprimir ela de um delta X aí. Qual que é a força? 270 newtons. Qual que é o delta X? 0,02 metros. Lembra de usar o sistema internacional. Então é só você fazer a continha aqui, ele vai dar pra gente o K da mola igual a 1350... opa, vai faltar espaço aqui, mais dois zeros, né, e aí 0,0 newton por metro. Então são 3.500 newton por metro, essa é a constante elástica da mola, que a gente já encontrou aqui facinho, só lembra de converter tudo pro sistema internacional, senão vai sair com o valor errado. E aí ele fala pra gente, então, você solta o bloco, ele vem vindo, né, troca de cor, vem vindo, vem vindo, vem vindo, e comprime a mola aqui, ó, numa compressão máxima de 0,055 metros. Então ele dá uma compressãozinha aqui da mola, que eu vou chamar isso aqui de dêta, ele dá uma compressãozinha na mola de 0,055 centímetros quando o bloquinho para, tá, essa é a compressão máxima. E aí ele fala pra gente a que distância o bloco desce ao longo de um plano, ao longo do plano, da posição de repouso até o ponto que ele para momentaneamente. O que ele quer saber? Ele quer saber que distância é que é essa aqui, ó, que o bloquinho andou até encontrar a mola e mais o tanto que ele comprimiu a mola. Eu vou chamar isso aqui de L, por exemplo, tá? Então a distância que eu quero saber é o que é L mais D. Lembrando, L é o quanto que eu corri aqui no plano inclinado antes de encostar na mola, e o D é o quanto que eu comprimi a mola. É isso que eu quero saber. Então como é que eu vou fazer isso? Para esse exercício, eu vou utilizar a conservação de energia. Então o que vai acontecer, ó? Eu tenho um bloquinho que ele sai do repouso, e aí ele tem uma energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional, conforme ele vai descendo, a gente pode imaginar um triângulo aqui, conforme esse bloquinho desse H, essa energia potencial gravitacional vai virar completamente energia potencial elástica, porque a velocidade dele lá embaixo é zero e aqui em cima é zero. Então vamos utilizar aquela técnica que eu sempre falo para vocês utilizarem, quando for falar de conservação de energia, é pensar onde que estava a energia e para onde que ela foi. Então a energia estava na forma de potencial gravitacional, MGH, e para onde que ela foi? Kx² sobre 2, energia potencial elástica. Então toda essa energia potencial gravitacional virou energia potencial elástica. Por que que isso aconteceu? Vamos repetir aqui que isso que é importante. A gente estava aqui em cima, o bloquinho, e aí ele vai descendo. Mas lembra que a gente tem que considerar a direção vertical. Depois a gente vai ter que converter na diagonal aqui a direção vertical. Mas ele desceu uma altura, ou seja, ele perdeu a energia potencial gravitacional, e aí quando ele parou aqui embaixo, toda essa energia virou potencial elástica, porque a energia cinética dele lá embaixo é zero, já que nesse ponto de compressão máxima a velocidade dele é zero. Então o que eu quero fazer aqui? Vamos analisar o que eu tenho e o que eu não tenho. O X aqui, nesse caso, o X é o D, que é quanto eu comprimi a mola. Então o X eu tenho. O K da mola eu também tenho, que eu acabei de encontrar aqui embaixo. A massa ele me dá, a gravidade eu tenho, e o H eu não tenho. Isso aqui é o H justamente que eu quero descobrir. Não exatamente o H, mas eu quero L mais D. Como que eu faço para converter de H para L mais D? Então vamos reparar aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, em que esse lado aqui, que esse ângulo aqui é teta, o cateto oposto é H, e o D mais L é a hipotenusa. Então o que eu sei? Que H é igual à hipotenusa, que é D mais L, vezes o seno do ângulo teta. Então repara comigo que se eu encontrar o H, eu conseguir encontrar o D mais L, ou L mais D, que é o que eu quero, eu escrevo L mais D aqui, simplesmente pegando o H e dividido pelo seno de teta. Então é isso que eu tenho que fazer. Pegar o H e dividir pelo seno de teta. Esse é o meu objetivo aqui agora. Vamos lá. Está todo armado aqui, é só fazer as contas. Trabalhando com essa equação aqui de cima, vamos usar o H. O H vai ser Kx² dividido por 2mg. É só substituir os valores. O X é o D, no caso. Lembra que o X é o D, que é o ponto comprimento de uma mola. 0,55 ao quadrado dividido por 2, vezes a massa, que é 12, vezes a gravidade, que é 9,8. Então fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 0,174 metros. Então esse é o H, mas lembra que eu não quero H, eu quero H dividido pelo seno de teta. L mais D, o H é 0,174 e eu quero seno de 30. Seno de 30 é meio, 0,5. Então isso aqui vai dar para a gente 0, aproximadamente 0,35 metros. Então esse 0,35 metros é o quanto ele percorreu aqui. Essa é a resposta da letra A. Então só a conservação de energia aqui. Aí o resto é trigonometria. Na letra B ele pergunta qual a velocidade do bloco no momento que ele entra em contato com a mola. Então agora ele está aqui, nesse ponto. E agora é outro triângulo que eu vou analisar. Estou analisando esse triângulo aqui, que eu vou chamar essa altura de H2, por exemplo. E aí de novo eu vou utilizar a conservação de energia. Só que agora a energia potencial gravitacional é MGH2. E o que virou essa energia? Quando ele entrou em contato com a mola, a mola não estava comprimida. Então não tem energia potencial elástica, só tem energia cinética no bloco. Então essa energia potencial gravitacional virou energia cinética Mv² sobre 2. O que eu quero encontrar? O V. Já posso aqui logo de cara cortar os M's. Então eu vou ter que V² é igual a 2GH2. Ou seja, o V vai ser igual a raiz de 2GH2. Como que eu vou encontrar aqui o H2? Eu só preciso do H2, né? Para encontrar. Esse H2 vai ser encontrado pelo triângulo retângulo, que é dado pelo lado L aqui. E aqui na frente... Opa, não deu a cor errada. Aqui na frente é H2. Aqui é outra base e aqui é o ângulo θ. Então o H2, repare comigo que o H2 é igual a L seno de θ. Só utilizando trigonometria. E aí se eu souber o valor de L, eu consigo calcular o H2 e com o H2 eu consigo encontrar o V. Como que eu vou achar o L? É só utilizar isso aqui que a gente viu aqui em cima. Eu sei que L mais D é igual a 0,35. ou seja, L é igual a 0,35 menos D que é igual a aproximadamente 0,29 metros. 2,95, 297, 292 metros, aproximadamente. Vamos colocar 0,29. Depois você faz com todos os dígitos aí na sua casa. Então, beleza. Esse é o valor de L. Então eu vou só substituir aqui o L seno de θ aqui. Então vai ser V igual a raiz de 2g vezes L vezes seno de θ. E aí é só você substituir e você encontra que essa velocidade aqui vai dar para a gente aproximadamente 1,7 metros por segundo. Aproximadamente, tá? Essa velocidade que ele chega aqui, vai encostar na mola, né? Sem comprimir a mola ainda. Aproximadamente, tá?